E aí galerinha, hoje é dia de fazer cerveja e vocês vão acompanhar todo o processo, então bora lá. Tô começando aqui a encher SB, pra então colocar iodo, eu uso iodo pra sinetizar, e aí vai dar uma limpadinha no nosso tanque pra gente começar o processo todo de fazer cerveja. Pra sinetizar eu vou usar iodo, 20 ml pra 20 litros. Vamos começar a ligar no nosso equipamento, vou colocar no modo manual rapidinho, só pra gente deixar girando o iodo cargo aqui pra misturar bem. E a bomba, que eu vou abrir pra circular. Vou deixar um tempinho aqui circulando, enquanto isso vamos moer os maltes, né? Furadeira, o meu moedor, que eu vou conectar a furadeira aqui pra conseguir moer os maltes. Isso aqui é aqueles barrilzinho de água, de 5 litros, cortei aqui na entrada certinho pra mosquiar. Balança pra pesar os maltes. Com esse bode aqui eu vou colocar os maltes moídos, é pequeno, só que os meus maiores estão tudo sendo utilizados. Então vai esse mesmo, a gente tem bastante coisa pra moer, então vamos lá que a gente dá um jeito. Gambiarra conectada. Aqui como vocês estão vendo, são os meus maltes especiais. Aqui já tá a quantidade que eu quero certinho, então eu não preciso pesar. Esse aqui eu precisei pesar, e agora a gente vai pro malte base, que é a maior quantidade que a gente vai estar utilizando aqui. Da saca de pilsen eu vou precisar de 18 quilos. Como essa aqui tem 25, eu tiro 7 quilos. E molho todo o restante. Esse foi pesado, hein? Agora eu vou adicionar água filtrada. Enquanto eu vou acabando de moer, já vai esquentando essa água pra mim adicionar os maltes. Achei minha bombona maior. Pra moer esse tanto de malte. Então vamos lá. Eu vou trabalhar com ela dessa vez de modo manual, pra vocês verem como que é. E o próximo vídeo eu faço automático, tá? Então vamos lá, manual. Ok. Ok. Vou esquentar a água, então, pra começar a adicionar os maltes. Ligando a resistência. Ligando a resistência. Ok. Vou colocar o tome de malte. O equipamento que eu tô utilizando aqui é da Stark Bowen, a SB70 com capacidade máxima pra 120 litros. Tem no modo automático e o modo manual, armazenando até 10 receitas. Nesse vídeo eu vou estar fazendo pelo modo manual, o próximo vídeo vai ser pelo automático. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, é só você clicar pra saber mais da SB70, que eu fiz um vídeo só falando sobre ela. Vamos lá adicionar os maltes. Na mostura vai ficar uma hora e meia, por temperatura de meia a sete. Vou deixar tampadinha aqui, e aí a gente volta pra dar continuidade. Agora eu vou deixar 76 graus durante 10 minutos. Tá subindo a temperatura. Quando chegar a 76, a SB vai apitar e começar a contagem do tempo. Agora a gente vai dar esse sistema pra arder o cesto do malte, sem precisar de ajuda de ninguém pra arder esse cesto. Agora eu desliguei a bomba resistência, fechei a circulação, vou tirar essa travinha pra gente conseguir erguer o tubo de malte. Já coloquei pra iniciar a fervura. Tá subindo a temperatura. Agora a gente vai tirar esse tubo de malte com a manivela. E vai colocar em cima da tampa da SB, que também serve de suporte pro tubo de malte. Tubo de malte já está no chão. A tampa da SB servindo como suporte. O que pingar de líquido fica tudo dentro da tampa, não meleca o chão. E aqui tá começando a nossa fervura. Já já começa a edição de lúpulo. Vou colocar um pouquinho mais de água filtrada pra completar. E vou ver como que tá a densidade da pré-fervura. Essa SB tem trocador de calor, tá galera? Eu revejo. Às vezes eu uso trocador, às vezes eu uso chiller mesmo. Colocando o chiller sempre no final de fervura, pra matar qualquer bactéria existente aqui. Tá acabando, vamos lá. Chegando a 90 graus, já chegou. Vou adicionar os lúpulos. Ligar a bomba e ligar o sistema de lúpulos. Agora a temperatura tem que abaixar pelo menos pra 24 graus. Tá baixando aos pouquinhos. E aí a gente adiciona a levedura. Passando pro fermentador e pronto. E é isso, agora é só controlar o processo de fermentação e maturação. E a nossa cerveja vai tá ótima. Até uma próxima abraçada.